Em um dos trechos de trânsito mais problemático da região metropolitana de Natal é o gancho de Igapó. Há anos o Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, anuncia a construção de um viaduto no local. A nova previsão é de que as obras sejam licitadas ainda este ano, como mostra Rayane Guedes. De acordo com o DENIT, a obra já está na fase final. Até setembro ela deve ser licitada. E de acordo com o departamento, que não revela valores, a ordem de serviço deve ser assinada ainda este ano. O gancho de Igapó vai passar a ter três passagens de níveis, substituindo os atuais sinais que geram bastante congestionamento naquele trecho todos os dias. O gancho é bastante importante, porque além de dar acesso a municípios como São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, Natal e Extremóis, ele também vai ligar a capital do estado ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Ainda este ano, o DENIT pretende dar início ainda às obras das marginais da BR-101, no trecho que liga Natal a Parnamirim. Nesse mesmo trecho vão ser feitas obras de drenagem. Rayane Guedes para o Encontro com a Notícia. Obras importantes que realmente nós estamos precisando, né, Jânio? É, obras importantes e obras federais. A gente vê o acesso Natal, Parnamirim, há muito tempo teve a pista duplicada, mas há muitos anos também se arrasta a construção da rodovia marginal. Há muitos e muitos anos também esse trecho tem problemas com passarelas. Uma, inclusive, teve que ser demolida. Mas e o restante em relação a Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremóis? Nós da mídia, inclusive, fazemos uma cobertura sistemática sobre as questões de Natal. Mas é bom não esquecer que Natal tem 800 e poucos mil habitantes. A Grande Natal, a área metropolitana, mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. Então, esse tipo de cobertura, mostrando as dificuldades que a população desses municípios colados, já integrados, conurbados com Natal, vivem, é muito importante para que essas soluções sejam rapidamente apresentadas e executadas. O problema de trânsito em Natal hoje não é apenas de Natal. é principalmente nos horários de início e final de dia, envolvendo o acesso entre Natal e Parnamirim, Natal e Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante. Porque as cidades já estão integradas, mas infelizmente não teve a execução de projetos viários para que essa integração em termos de trânsito correspondesse às necessidades.